Tu és o mesmo pra sempre 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 Eu vou te liberar A gente vai Agora tem um Vai pegar um pouco Vamos lá, vamos pegar as crias Vai pegar, muito obrigada Eu amei Um beijo pra aquela terra boa Terra de fonte Terra maravilhosa E que Deus te abençoe Gente, um beijo grande Até o próximo programa Tudo mais Tchau, tchau Tchau Sofre em mim A ti, Deus Sofre em mim Sofre em mim A ti, Deus Sofre em mim Eu me verei Eu me verei Me verei Com Teu Sofre em mim Eu me verei Me verei Com Teu Sofre em mim Desperta 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 A minha alma Ressuscita Os altos Óbrios Da morte Pra vida Vou Teu Sofre em Ti Desperta A minha alma Fala Comigo Palavra de Deus Fala Comigo Fala Comigo Palavra de Deus Fala Comigo Eu me verei Eu me verei Quando está lá Comigo Eu me verei Me verei Quando está lá Comigo Desperta Desperta A minha alma Ressuscita Os altos Óbrios Da morte Da vida Por Te Somente Desperta Eu me verei Eu me verei Eu me verei Eu me verei Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim